Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor no ano inteiro pra te ser feliz E se você gostar, de novo peça bis Aí vai ser amor, amor pra mais de mil Amor no mês de agosto, amor no mês de abril Amor no ano inteiro pra te ser feliz E se você gostar, de novo peça bis Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanecer na maquejada Gosta de uma cachaçada, meu Deus Isso não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor ao inteiro pra mim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor ao inteiro pra sim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss Se você quiser o meu amor Tem que aceitar esse meu jeito Tem que amanecer na maquejada Gosta de uma cachaçada, meu Deus Isso não é defeito Olha se você disser que sim Vai ser bom pra mim e pra nós dois A gente se encontra no forró E não vai ter coisa melhor E deixe tudo pra depois Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro pra mim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss E se você gostar de novo peço a miss Aí vai ser amor Amor no ano inteiro pra mim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no mês de abril Amor no ano inteiro pra mim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no ano inteiro pra mim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss Amor no ano inteiro pra mim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro pra mim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss Aí vai ser amor Aí vai ser amor Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto Amor no mês de abril Amor no ano inteiro pra mim ser feliz E se você gostar de novo peço a miss Aí vai ser amor Amor pra mais de mil Amor no mês de agosto E se você gostar de novo, peça-me 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 Carvalho... que é o meu caballero pega na mãe a moça é polícia dinars Amém. 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 A eba gemeu no tronco do Jurema, a eba gemeu no tronco do Jurema, Foi um sinal difícil, moreno, fiquei a imaginar Será que é o nosso amor, moreno, que vai se acabar? Você nem sabe que a irmã quando cana vem na cena Não se aguardam um bocado de azar Eu tenho medo, mas acho que é muito seguro Pois eu sinto meu beijinho pra esse amor se acabar Vem, moreno, vem, 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 vem me beijar Vem, beijar, tá um beijar, um beijo pra esse medo se acabar Vem, moreno, vem, moreno, vem, moreno, meu dedo se acabar Dá um beijo, dá um beijo pra esse medo se acabar Vem, moreno, vem, 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 vem me beijar Vem, beijar, tá um beijo pra esse medo A irmã, 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 a irmã gemel O tronco do jurema, a irmã gemel Foi um sinal, pense, moreno Fiquei a imaginar Será que o nosso amor, moreno, que vai se acabar? Você nem sabe que a irmã quando cana vem na cena Não se aguardam um bocado de azar Eu tenho medo, mas acho que é muito seguro Meu beijinho pra esse amor se acabar Vem, moreno, vem, vem, vem me beijar, me beijar Dá um beijo, dá um beijo pra esse medo se acabar Vem, moreno, vem, vem, vem me beijar Dá um beijo, dá um beijo pra esse medo se acabar Vem, moreno, vem, moreno, vem, moreno Dá um beijo, dá um beijo pra esse medo se acabar Vem, moreno, vem, 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 vem me beijar É o sinal que a chuva cega no sertão Toda menina enjoo da boneca É sinal que o amor já chegou do coração Bem acobrida, não quer mais sapato Baixo, vestido, bem soltado Não quer mais vestir de mão Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo já está pintada Só vivo suspirando, sonhando acordado Pai na mão doutor, a filha doentada Não quer mais vestir de mão, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor logo examina Chamando o pai do lado Lhes desmolga, insulte no mal É da idade que vir pra tal menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Manda garoto, quando o fulor vai nascer É o sinal que a chuva chega no sertão Manda garoto, quando a menina guijou Mandava o nascimento Ao que o amor já chegou no coração Meia comprida, não quer mais sapato baixo E se domicilado Sente! Ela só quer, só pensa em namorar 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 De manhã cedo, já está pintada Vivo se inspirando, sonhando acordado O pai, o pai, o mamão, o bom A filha doidada Não como nem estudar, não como nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela usou que é e penso em si m'namorar E pelo menos eu quero E o amador minha��고 Ela usou que é e se o deseja Ela usou que é E se o deseja Ela usou que é, e se o deseja Ela usou que é Ela usou que é E se o desejo E se o deseja Quando é caro, quando furora mais seca Há um sinal que a chuva chega no jardão Toda menina que enjoa da boneca É sinal que o amor já chegou no coração Meia comprida não quer mais sapato baixo Vestido nem cinta, não quer mais vestido de mão Ela só quer, só vem se namorar Ela só quer, só vem se namorar Ela só quer Ela só quer, só vem se namorar E manhã cedo já está pintada Só vive suspirando, sonhando acordado Vai levar o doutor, a vida é duvidada Ela não investe, ela não nega nada Ela só quer, só vem se namorar 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 Mas o doutor Não há um só remédio Em toda medicina Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Ela só quer Só pensa em namorar Xico, 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 xico Xico, 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 xico Xico, 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 x Foi numa noite de lua que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu mergulhar Tua pele, dor de gelo e verde doidão Tive, 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 tive que me apaixonei Quando passei em vez de a casanela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem de um beijo dela Eu me lembro, eu me lembro De todo o vaso dentro da casanela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem de um beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua, foi numa noite de lua que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela, me lembro do seu mergulhar Tua pele, dor de gelo e verde doidão Tive, 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 tive que me apaixonei Quando passei em vez de um beijo dela, me lembro do seu mergulhar Tua pele, dor de gelo e verde do seu mergulhar Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Barriga seca não dá sono. Eu não sou do novo mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Eu lembro a mão. Boa com sede, bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou do novo mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Eu não sou do novo mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Eu não sou poeta. Nem tão foco e ser honrado. Mas o diário desse mundo tá na cara. Um viajante na morena dos ensinos. Sou mais humilde da tesoura e da navara. Virando a vida, tira um vestido. Chora a viola nesse mundo sem amor. Desigualdade sementou hipocrisia. Não tem mestre de poesia que consola o encantador. A natureza na fumaça se mistura. Morre a criatura e o planeta se sente a dor. O desespero no olhar de uma criança. Ao animar e fecha os olhos pra não ver. Televisão de hipocrisia e violência. Aumenta o crime e cresce a fome do poder. Boa com sede, bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou do novo mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boa com sede, bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou do novo mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Boa com sede, bebe lama. Barriga seca não dá sono. Eu não sou do novo mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Eu, eu, eu não sou do novo mundo. Mas tenho culpa porque sou filho do dono. Se inscreva. Se inscreva. Com carinho, amor e muita fé. Vou tocando minha vida ligada. Porque sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, paquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, paquejada e mulher. O que eu vejo de belo no sertão. É um gado com medo na colina. O sorriso na boca da menina. E o segredo que tem seu coração. É o forró de festa de São João. Santo Antônio, São Pedro e São José. O meu vício, você já sabe qual é. Bebendo, se isso for pecado. Porque sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, paquejada e mulher. Sou vaqueiro e vivo apaixonado. Por forró, paquejada e mulher. Bebendo, se isso for pecado. Bebendo, se isso for pecado. Ao aliviar meu cansaço e toda essa minha saudade. Que bombo, Deus está contigo de novo. Passando meu corpo e beijando você. Pra mim, tu és a estrela mais linda. Meus olhos de bem me fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você, mês em quando. Parece que falta um pedaço de mim. Me alegro na hora de regressar. Parece que vou mergulhar na felicidade sem fim. Estou de volta pro meu aconchê. Trazendo uma palavra bastante saudade. Querendo sorriso, sincero abraço. Para aliviar meu cansaço e toda essa minha saudade. Que bombo, né? Que bombo, né, tá contigo de novo. Reforçando meu amor. Reforçando meu corpo e beijando você. Reforçando meu cansaço e toda essa minha saudade. E aqui pra mim, tu és a estrela mais linda. Meus olhos que prendem e fascinam a paz que eu gosto de ter. É duro ficar sem você De vez em quando Parece que falta um pedaço de mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim É duro ficar sem você É duro ficar sem você Perto de mim Não fale pra não lembrar minha dor Já fui moço, já gozei a mocidade Se me lembro dela, sinto saudade Por ela vivo aos brancos de barrancos Respeite ao menos meus cabelos brancos Ninguém viveu na vida o que eu sofri Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas Não falem dessa mulher perto de mim Você vai de um amigo Robert Schill do Acordeon Aí com a sua nova banda Marfone 295-5029 Pode ligar se deu um copo ao do mundo Começo Começo Dessa mulher Dessa mulher perto de mim Ninguém sofreu na vida o que eu sofri Ninguém sofreu na vida o que eu sofri As lágrimas sentidas As lágrimas sentidas As lágrimas sentidas Os meus sorrisos negros Refletem hoje em dia Os meus cabelos brancos São seus cabelos brancos E agora em homenagem Música E agora em homenagem E agora em homenagem O meu filho E agora em homenagem Não falem dessa mulher Perto de mim E agora em homenagem E agora em homenagem Ao meu filho No pele dessa mulher perto de mim Quem mandou você pulir comigo? E quem mandou você me cutucar? Você me cutucou de paraquita Sei quanto custa um amor sem te beijar Meu bem, se você não me queria Pra que foi me procurar? Quem mandava no amor Você me me ator, então tem que me atorar Quem mandava no amor Você me me ator, então tem que me atorar Você é uma prenda e eu não abro mão Pela primeira vez senti meu coração Sorrindo, cortado, apaixonado pra valer E o seu coração parado Malvado me botando pra valer Malvado me botando pra valer Todo tempo quando houver pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de fogo Todo tempo quando houver pra valer Pra dançar com meu vizinho numa sala de fogo Malvado me botando pra valer Mas tudo é do que essa Então vai se novo Tem que me ator, vai pra valer Pra dançar com meu vizinho numa sala de fogo Todo tempo quando houver pra valer Pra dançar com meu vizinho numa sala de fogo Todo tempo quando houver pra valer Todo tempo quando houver pra valer Pra dançar com meu vizinho numa sala de fogo Todo tempo quando houver pra valer E o seu coração parado me botando pra valer E o seu coração parado me botando pra valer O Rio Pajero vai despejar no São Francisco Rio São Francisco vai bater no rio do mar O Rio São Francisco vai bater no rio do mar O riacho do navio corre pro Pajero Rio Pajero vai despejar no São Francisco Rio São Francisco vai bater no rio do mar O Rio São Francisco vai bater no rio do mar Se eu fosse um peixe, ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar do riacho do navio Eu ia direitinho com o riacho do navio Pra ver o meu peixinho, fazer umas cansadas Ver as pega de boi, andar nas aquejadas Turbia o som do chugá e acordava a passará Sem rádio, sem notícia, da terra civilizada Sem rádio, sem notícia, da terra civilizada Sem rádio, sem notícia, da terra civilizada Riacho do navio, corre no pajero E o pajero vai despejar o São Francisco E o rio São Francisco vai bater no rio do mar E o rio São Francisco vai bater no rio do mar Riacho do navio, corre no pajero E o pajero vai despejar o São Francisco E o São Francisco vai bater no rio do mar E o rio São Francisco vai bater no rio do mar Seu peixe ao contrário do rio Nadava contra as águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do Davi Eu ia direitinho pro riacho do Davi Pra ver o meu brejinho, fazer umas caçadas Ver as velhas de bota, andar nas aquejadas Dormia só no chute e acordava passará Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada Sem rádio, sem notícia da terra civilizada A coxa aí, Paulo Bosch! Cabra quente lá do Maraguai! Eu passo e frente atrás da tela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Eu passo e frente atrás dela Eu me lembro, eu me lembro O sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro O goido da noite de lua Que eu passei por lá Me lembro dos sorrisos dela Eu me lembro, eu me lembro da Me lembro, eu me lembro do seu fruto Me lembro, eu me lembro, eu me lembro Do sabor que eu vejo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi numa noite de lua Que eu passei por lá Me lembro do sorriso dela Me lembro do seu meio olhar Sua pele dor de jantar Me fez endoidar Tive, tive, tive que me apaixonar Foi um mar, se frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro Foi um mar, se frente a casa dela Eu me lembro, eu me lembro Do sabor que tem o beijo dela Eu me lembro, eu me lembro A coxa é vinguim! Pé de macia, cor morena Linda pequena, mesmo menor As escondidas a gente se encontra A gente se agarra, a gente pinta o sol Estou morrendo de saudade Desejo muito de te abraçar Meu corpo molha e eu quero escorregar Meu corpo molha e eu quero escorregar Mas o seu pai não admite, menina Ele só quer atrapalhar Vivo e pensa de riqueza Sonhando com a dobreza E diz que eu nunca chego lá Mas doido tá meu coração Enfrenta até um furacão E com você vou me casar E com você vou me casar E com você vou me casar Pé de macia, cor morena Linda pequena, mesmo menor Nas escondidas a gente se encontra A gente se agarra, a gente pinta o sol Estou morrendo de saudade Desejo muito de te abraçar Sente seu corpo molha e eu quero escorregar Sente seu corpo molha e eu quero escorregar Mas o seu pai não admite, menina Ele só quer atrapalhar Vivo e pensa de riqueza Sonhando com a dobreza Diz que eu nunca chego lá Mas doido tá meu coração Enfrenta até um furacão E com você vou me casar E com você vou me casar E com você vou me casar Olha aí, Chiquinho E com você vou me casar Onde quer que esteja um fode De oito pássaros a bombeira E no terreiro um forrozeiro Opa, olha no beijo Foi o lapido Não posso fazer o que eu não Se eu aprendi com o rio Em uma pera de estrada Uma casa abarada Da pera amalgaiada Um rochinho de esteja Doe o lapido Pode vir que eu tô com o rio Não posso fazer o que eu não Se eu aprendi com o rio Safondeiro de cifreza É assim Na troca não há lugar Muito ruim Se não tem cota A gente leva na lorota Mas o dinheiro Sempre ajuda o companheiro Opa, vai deixando o meu aí Opa, um pra lá e dois pra aqui Opa, dá licença Eu vou ali Obrigado, tenho pressa Tem forró no carreri Onde quer que esteja Um forro de oito Baixão já bombeiro E no terreiro um forrozeiro Opa, olha no beijo E o lapido Não posso fazer o que eu não Se eu aprendi com o rio Em uma beira de estrada Uma casa paradada Na beira mal gaiata Um rochinho de esteja Doe o lapido Pode vir que eu tô com o rio Não posso fazer o que eu não Se eu aprendi com o rio Safondeiro de cifreza É assim Pra troca não há lugar Muito ruim Se não tem cota A gente leva na lorota Mas o dinheiro Sempre ajuda o companheiro Opa, vai deixando o meu aí Oi, pra lá E dois, pra aqui Opa, dá licença Eu vou ali Obrigado, tenho pressa Tem forró no carreri Onde quer que esteja Um forro de preocupação Já bombeiro E no terreiro um forrozeiro Opa, vale o doido Doe o lapido Não posso fazer o que eu não Se eu aprendi com o rio Em uma beira de estrada Uma casa paradada Na beira mal gaiata Um rochinho de esteja Doe o lapido Pode vir que eu tô com o rio Não posso fazer o que eu não Se eu aprendi com o rio Zapondeiro que se preza É assim Toca não há do carro Se não tem cota A gente leva na lorota Mas o dinheiro Sempre ajuda o companheiro Opa, vai deixando o meu aí Oi, fui pra lá E Deus pra aqui Opa, dá licença Eu vou ali Obrigado, tenho pressa Tem forró no carreri Opa, dá licença O forró daqui É melhor do que o teu O sapondeiro é muito melhor As morrinhas Falou de vindeira Brincadeira Levanta a cor Só é animar Que mochila Chega a vacila Pra dançar Vai entrar no tachim E é proibido Mochilar É proibido Mochilar 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 É proibido Mochilar 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 A poeira sobe Só desce A gente vê o sol raiado O sapondeiro padece Mas não pode reclamar Está ganhando dinheiro É poder É poder Ganhar E ele veio na entrada E é proibido Mochilar É proibido Mochilar 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 É proibido Mochilar 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 É a motoneira Nesse repuxado O sapondeiro Com o negócio E a gado E a forçada Tá gostando Bem no machucado As vienas São falado E porro cantado O sapondeiro Pega tudo Que tá em veneno Amanhece o dia Que tá em veneno Quando o mundo tá Só que o mundo tá terminado A poeira vai Doce o amigado Mas a bola Rio Doce o povo Só que o povo tá capaz Que tá em veneno Quando eu digo que não te quero É dar pra fora Quando eu não falo contigo É buscar a boca pra fora Meu coração dispara Quando a gente se devora Tua briga sem treva Vejo até chegar a hora Mas não se pode comigo Quando eu digo que vou embora É dar boca pra fora Seu bem é dar boca pra fora Se você quiser Meu amor Tem que ser assim A carnação Te escondido Bem bonitinho Só mente pra mim E de manhã Eu sei Fazer o café Fazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se ama Depois do café Então me deixa E se toma, toma E se pega, pega E se toma, toma E se a brincadeira Sem ninguém dar fé É o que eu vou acabar Com o chão O nosso amor pega no fogo Se queimar Levar a vida desse jogo Para se ganhar E muito mais Se querer bem É o que eu vou acabar Com o chão O nosso amor pega no fogo Se queimar Levar a vida desse jogo Para se ganhar E muito mais Se querer bem Se você quiser O meu amor Tem que ser assim A carnação Te escondido Bem bonitinho Só mente pra mim E de manhã Se fazer o café Fazer na cama Depois do café A gente se ama A gente se ama Desde todo o café É o que eu vou acabar Com o chão O nosso amor pega no fogo E se toma, toma E se pega, pega E se toma, toma Essa brincadeira Sem ninguém dar fé É o que eu vou acabar E a dor de chão O nosso amor pega no fogo Vamos se queimar Levar a vida desse jogo Para se ganhar E muito mais Se querer bem É o que eu vou acabar E a dor de chão O nosso amor Taca do fogo Vamos se queimar Levar a vida desse jogo Para se ganhar E muito mais Se querer bem Tu se desmacha Todinha E nem suspiro na mão Beijo teu pescoço Sinto você Fica louca Vejo o teu sol Terminando Apenas a minha vida E pra se formulando Com a voz suave Mais louca O tempo vai se passando E os lençóis se molhando E coisas sexuais E quando eu falo E quando eu falo Eu choro Eu sempre vejo Vem fora Do que eu quero mais E quando eu falo Eu choro Eu sempre vejo Vem fora Do que eu quero mais 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 Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Meu amor Eu quero mais Ah, você é a minha cara Você é a minha cara É meu doce, é meu doce Ah, você sempre foi meu tempo Esse é o meu poema É a metade de mim Ah, eu sou um bom proí Doi, 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 doi Quando eu estou com você Ah, eu sou um bom proí Censura, é prazer e é loucura Como posso te esquecer Não tem que terá que a gente na cama faz loucura Hoje estou de amor e sem censura Se temos prazer se amando assim Ai, quem me dera Se a chama do amor se apagasse E a nossa vida se torna Felicidade sem dividir Abraçou aqui o meu amigo Cleve de Moura Só com o dedo de todas as gerações Daqui a pouco vai dar uma gatinha Ah, você é a minha cara Você é a minha cara É meu doce, é meu doce Ah, eu sou um bom proí Você é o meu poema É a metade de mim Ah, eu sou um bom proí Doi, 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 doi Quando eu estou com você Ah, eu sou um bom proí Censura Que a vida é loucura Como posso te esquecer Não tem que terá que a gente na cama faz loucura Nossa história de amor é sem censura Se temos prazer se amando assim Ai, quem me dera Se a chama do amor não se apagasse E a nossa vida se torna Felicidade sem fim Acosta aí, meu amigo Zezinho, essa é pra você